Olá, boa tarde meninas, tudo bom? Olha, seguinte, eu vou mandar anteriormente um vídeo de aquecimento vocal que eu já tenho gravado Vocês façam, tá certo, direitinho E aí eu vou dar uma passada nos tons das músicas, cantando só um trechinho de cada música que a gente vai fazer na corrida, beleza? Mais uma canção, tanto as crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão Até que tem mais idade, mas tem felicidade no seu coração Sou feliz, por isso estou aqui, também quero viajar nesse balão Amanhã, o sol já nasceu lá na fazendinha Acorda o ser e a vaquinha Já cocou e codou na galinha Lá na fazendinha Amanhã é amanhã Deixa de manhã E vem pra cá Que o sol raiou E agora é hora de Um dia Doar você O que há de melhor Na minha companhia Na minha companhia Pra nascente sol Sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida, boa, brilhas e paz Nossas brincadeiras Nossas brincadeiras Aonde eu sei Vida, boa, é bom demais O meu melhor lugar, sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou sua caramentade Meu amor, por favor, vem ver comigo Se como é o teu abril